Abertura Boa tarde. Chegou aos cinemas a primeira adaptação solo do Aquaman, personagem clássico das histórias em quadrinhos da DC Comics, que foi criado em 1941 por Paul Norris e Mort Weisinger. O personagem estreou na revista More Fun Comics, edição nº 73. O personagem é um híbrido, pois é filho do humano Tom Curry com Atlana, princesa do reino de Atlântida. Os poderes de Aquaman são respirar dentro e fora da água, ter visão noturna e supermobilidade debaixo da água. Possui invulnerabilidade, sentidos sobre-humanos, agilidade e reflexo sobre-humanos. Supernado, fator de cura, resistência à magia, telepatia e o controle mental dos seres marinhos. Assim, ele tem o poder de falar com os peixes. Com a sua super-arma, o Trident, ele pode acumular energia, disparar magias, criar campos de força e até mesmo manipular o clima. A partir do filme O Trono de Atlantes, lançado em 2015, Aquaman foi o melhor representado nas animações. A primeira versão live-action para os cinemas chegou em 2016, no filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça, que apresentou o ator Jason Momoa. Em 2017, o ator voltou a interpretar o Aquaman em Liga da Justiça. Com muitas cenas de ação brilhantes e efeitos especiais, vamos conferir agora as imagens de Aquaman, dirigido por James Wan, de Velozes e Furiosos 7, A Invocação do Mal e Jogos Mortais. Confiram as imagens. No elenco, Jason Momoa, Amber Heard, William Defoe. Aquaman aprende que não pode fazer tudo sozinho quando começa uma jornada com Mera, em busca de algo muito importante para o futuro de Atlantis. You have to forget all the teaching of the surface world. Go deeper. One cover your Atlantean instincts. He spent his entire life training. Training to be the best. My parents made me what I am. I am the protector of the deep. In this trident resides the power of Atlantis. In the wrong hands, it would bring destruction. But in the hands of the true air, it would unite above and below. The time has come for Atlantis to rise again. We must stop him. And how do you propose we do that? By retrieving this. I already got one of those. Not like this one you don't. A war is coming to the surface whether you like it or not. Your mother always knew you were special. You believe you'd be the one to unite our two worlds. Atlantis has always had a king. Now I need something more. But what could be greater than a king? A hero. Bem, agora vamos conferir as imagens de chamado do mal. Confiram. Pretty soon, one plus one is going to equal three. Direção, Michael Winnick. Um elenco, Josh Stewart, Daryl Lindo e Bojana Novakovich. Ao aceitar o novo emprego como professor universitário, ele e sua esposa que está prestes a ter um bebê serão os responsáveis por um ato com consequências horrendas. Eles liberam involuntariamente uma entidade maligna com pretensões perigosas de uma caixa que não era para ser aberta. Juntos, o casal precisa entender o que a entidade quer para, então, tentar contê-la. She suffered a miscarriage. Your wife won't be able to have children anymore. Wake up. Dr. Clark, he's one of the most respected paranormal researchers in the country. You can call it my gift or my curse. Yourself and your wife are in a very real danger. Every room is covered. So if there's a sound that doesn't belong, we'll know. Stop. Play back. Just what happened. Magnificent! The entity is getting stronger. She's a part of me now. She'll follow me wherever we go. Bem, e antes de terminar, não esqueçam de acessar a fanpage do Facebook da TV Cultura do Vale para ingressos do Cine Mais Arte. As dicas eram essas. Um excelente final de semana a todos e até a próxima sexta-feira.